Eu sou a Adriana Santana e agora dou início a mais um episódio do podcast Calumbi, um encontro plural com a história e a cultura do sertão baiano. E hoje damos continuidade a nossa quarta temporada que tem como tema as sertanejas pesquisadoras. Dessa vez eu conversei com Denise de Almeida, que é pedagoga graduada pela Universidade do Estado da Bahia e mestranda em educação pela Universidade Estadual de Feira de Santana. A pesquisadora fala sobre educação de gênero e sexualidade no sertão, transgeneridade e travestilidade, temas que perpassam não apenas suas pesquisas, mas também o seu corpo e as suas vivências. Olha, é uma verdadeira aula sobre diversidade, viu? Eu aprendi muito e eu tenho certeza que você vai aprender também. E no quadro Jovens Pesquisadoras, nós recebemos hoje o depoimento de Elisa Raquel, que é recém-graduada em matemática pela Universidade do Estado da Bahia. Ela apresenta seu trabalho de conclusão de curso que abordou o método Montessori no ensino da matemática. Eu quero lembrar mais uma vez que o quadro Jovens Pesquisadoras é um espaço reservado para as mulheres iniciantes no campo da pesquisa. Então, se você está na graduação, concluindo, se você é recém-graduada, escreve para a gente para contar a sua experiência. O nosso e-mail é o contato arroba podcast calumbi.com e a gente também está no Instagram e no Facebook com arroba podcast calumbi. E fica uma última dica. Os trabalhos acadêmicos citados nesse programa estão disponíveis para download no nosso site oficial. É só acessar o www.podcast calumbi.com.br. Então é isso. Bora agora conhecer essas pesquisadoras incríveis. Estamos hoje aqui com Denise de Almeida. É um prazer recebê-la mais uma vez aqui no podcast calumbi. A gente já contou com a participação dela no episódio 21, episódio Desejos para Bom Fim, que foi um episódio especial em que a gente chamou várias personalidades bonfinenses para expressar seus desejos para a nossa cidade, né? O que a gente queria ver de melhorias nessa cidade e Denise trouxe uma fala muito bacana sobre gênero, né? Sobre respeito às diferenças, é uma fala muito ativista sobre esse tema e a gente pensou que para além do ativismo, a gente queria conhecer a personalidade de Denise enquanto pesquisadora, né? Apesar das duas coisas se conectarem muito, a gente ficou pensando que seria muito especial recebê-la também para falar do seu ponto de vista científico, né? Enquanto cientista, por isso que a gente chamou hoje ela aqui para participar desse nosso episódio falando um pouco sobre sua trajetória de pesquisa. Denise, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes. É um prazer, né? Poder estar de volta aqui ao podcast calumbi. Para mim é muito significativo, é muito, muito, muito representativo, porque eu sou muito ligada às minhas raízes, à minha cidade, a minha trajetória, ela se inicia, né? Hoje eu considero também, né? Que já era um momento de pesquisação, né? De uma pesquisa com ação, ainda que inconscientemente, antes mesmo da minha entrada, né? Do meu ingresso na academia, na universidade. Então, inicialmente, eu começo nos movimentos culturais, de bandas e fanfarras e quadrilhas juninas e ali, né? O ar de pesquisação já existia, porque a gente precisava pesquisar para estar trazendo os temas, os contextos, tanto nas fanfarras quanto nas quadrilhas para as apresentações e, posteriormente, como eu já estou ligada, né? A área da educação, principalmente com monitora dos programas de escola em tempo integral, eu decido prestar vestibular, né? Para cursar pedagogia. Inicialmente, né? Os caminhos me traz aqui para a cidade de Feira de Santana, onde eu resido atualmente e estou cursando, né? O programa de pós-graduação e educação, PPGE, aqui da Universidade Estadual de Feira de Santana e agora, né? Como pesquisadora, né? Continuo discutindo as questões de sexualidade, gênero e educação, né? Com enfoque nas travestilidades, né? E aí me coloco, né? Meu corpo-território, né? Como a travesti do semiárido, a travesti preta, a travesti do sertão, que é quem vai trazer esse recorte, né? Da pesquisa e para a pesquisa, né? Eu ainda não consegui formular outro nome, não gosto muito dessa questão do nome pesquisa, né? Algumas vezes eu uso a pesquisação, né? Mas como eu também faço parte, né? Como também sou esse corpo, né? Que está nessa investigação, nessa pesquisa, né? Eu ainda estou tentando bolar um outro nome para que eu não pense pelo lado da pesquisa, né? Porque fica parecendo que é algo de cima para baixo, que é algo já pré-estabelecido e, na verdade, essa pesquisa, ela tem seguido caminhos, né? Que são caminhos desencontrados, que são caminhos de que, às vezes, a gente se perde e a gente retorna, né? Para descobrir, né? Para entender, né? Essas outras formas, né? De travestilidades, sertânicas, né? E desterritorializar, né? Esses corpos, essas vidas, das teorias, né? Que a gente já conhece, que são as teorias algumas esencialistas, outras teorias que dizem sobre nós, né? Sobre as nossas vidas, mas que não nos dão voz, né? Então, esse meu momento de pesquisa é justamente esse, dizer que existem outras travestilidades, outras formas de viver e que antes do gênero, antes da sexualidade, nós somos vida, nós somos corpos, né? Corpas e nós somos vivíveis. Essa é a minha missão, né? Dessa pesquisa. Sou recente, né? Ingressa no programa de mestrado e tentar desconstruir toda essa visão pronta que já se tem, né? Dos corpos, das sexualidades, dos gêneros e das identidades transexuais e travestis, realmente é o desafio maior, né? Fazer com que as pessoas entendam e a gente conseguir tensionar essas discussões de que as travestilidades, principalmente, embora elas sejam plurais, né? Elas são muito singulares, né? Que embora as nossas histórias pareçam iguais, se assemelhem muito nas lutas, nos atravessamentos, mas que cada corpo travesti é uma vida, é um risoma, né? E aí eu trago, eu me apegado, né? Às teorias de Deleuze e Guattari, né? Quando ele vem discutindo a questão do risoma, o risoma é justamente isso, dizer que tudo está interligado, né? Que não tem início, nem fim, e tudo se interliga, mas cada um na sua subjetividade, né? E essa subjetividade é que vão fazendo, tecendo essas redes, né? Como ele mesmo diz, é como quando a gente pega uma marionete para dar vida a ela. O pessoal que está ligando a marionete não são as cordas, não são os fios, mas os nossos sistemas nervosos, as nossas musculaturas também fazem parte, também se interligam, a roupa que a gente está vestido, tudo se interliga com o meio. Então, tenho me apegado a essa discussão, né? Para trazer e, sobretudo, para criar outras epistemologias, né? Outras formas de a gente perceber os processos educacionais, né? Já que eu venho desse processo educacional, na pedagogia, e que também é um processo cheio de atravessamentos, porque a gente, tanto no processo de escolarização, quanto para conseguir nos estabelecer enquanto professoras e professores transexuais, a gente passa por vários atravessamentos. Eu gosto muito de uma fala da professora Jaqueline de Jesus, quando ela diz que quando uma travesti, né? E aqui eu me reporto, né? Os corpos travestis e transexuais femininos, quando uma travesti, ela consegue emprego ou consegue se colocar em alguma, no mercado de trabalho, de um contexto geral, social, ela já passou por muitas violências, né? Por muitos enfrentamentos psicológicos que as fazem desistir. Então, as que conseguem chegar, né? Nesse patamar, nesse local, tem, de certa forma, a obrigação, né? Com a sua própria vida e com a vida dos semelhantes, de dizer, não, a gente precisa devolver algo para o mundo, a gente precisa devolver algo para essas outras travestilidades, para esses outros corpos que são vivíveis, mas que são mortos todos os dias, pelo simples fato de existirem como são. Eu entendo que o ativismo, a sua própria vida pessoal e a pesquisa caminham muito juntas, que é uma coisa muito massa, uma espécie de simbiose, isso que você está me falando. E eu queria entender qual foi o primeiro despertar para a pesquisa, porque eu entendo que está tudo interligado, mas muita gente, principalmente nossa região, desperta mais para o ponto de vista artístico. Eu sei que também foi um lugar para você e você poderia ter ficado nesse lugar de discutir isso tudo a partir da arte, mas não, você deu um outro passo que foi para a academia. Eu queria saber como isso aconteceu, se dentro da UNEP você foi estimulada, se você teve professores que te estimularam a isso, queria pensar um pouco nisso contigo. Olha, o despertar, né, ele surge antes da graduação, né, nos próprios programas de escola em tempo integral, sempre que faltavam alguns professores nas escolas que eu passei, meio que eu ia, me convidavam para que eu substituísse esses professores, né. E aí, depois que eu entro na graduação, que eu começo os estágios, principalmente no ensino fundamental 2, esse despertar, né, de pensar que essas discussões precisavam estar presentes na escola e que o meu corpo era o fio condutor para essas discussões, porque não existiam e não existem essas discussões na maioria das escolas. Como, de certa forma, em Senhor do Bom Fim todo mundo se conhece, né, e as escolas também estão interligadas, as escolas que eu passei e que eu estava como estagiária nas turmas, principalmente nas turmas de fundamental 2 e ensino médio, eram os mesmos alunos das bandas de fanfarra e das quadrilhas. E as queixas e as dificuldades, principalmente relacionadas à sexualidade de gênero, eram as mesmas e eram muitas e eram diversas. E por mais que eu tentasse levar essas discussões para o ambiente escolar, os engendramentos, né, e as barreiras existiam. Então, o recorte que ficava apenas na prevenção às DST AIDS e a orientação do uso de preservativo. Mas outras questões que são ligadas às diversas sexualidades, aos gêneros, não eram discutidos, né, e a gente ainda percebe que não é discutido. Durante muito tempo, né, eu fui subvertendo, né, e fui sendo clandestina, né, nessas discussões e fazer essas discussões de forma amadora nos bastidores, né, nos momentos de intervalo, de recreio e de forma pessoal mesmo, respondendo ao WhatsApp e no próprio momento de ensaio, né, nas quadrilhas e nas fanfarras. Mas, de certa forma, eu entendi que ali ocorria um perigo, né, um perigo de como eu ia ser interpretada por quem pegasse, né, essas conversas, esses diálogos, esses aconselhamentos em um outro contexto. Então, foi quando eu pensei, eu disse, não, eu preciso me apropriar, né, preciso fazer isso de forma, entre aspas, legítima, né, e querendo ou não, essa legitimidade está nessa apropriação de ser realmente uma profissional da educação que vai estar discutindo essas questões. Então, quando eu saio da pedagogia, eu saio bastante abalada com os atravessamentos, né, principalmente com a minha ida, né, ao campo, no estágio em educação infantil e com a revolta de todo o quadro político, né, de desvalorização do profissional da educação. Então, eu disse, não quero mais saber de educação, vou procurar outra coisa diferente. Mas, em menos de um ano, eu consigo ingressar no programa de mestrado. Eu sou selecionada com um projeto que versa discutir justamente a formação de travestis e transexuais nas universidades públicas do estado da Bahia, né, em todas as webas. Mas aí, né, depois de toda a seleção, né, a gente senta e pensa, bem, quantas mulheres travestis e transexuais ocupam os espaços da graduação? Quantas mulheres travestis e transexuais concluíram a graduação na sua turma, Denise, junto com você? E aí eu me percebo que eu era a única, né, que eu fui a única, né, a primeira, e até então a única. Então, nas outras universidades não ia ser diferente. A gente ia, talvez, encontrar outros campos que não houvessem nenhuma. E mesmo na seleção do mestrado, eu estou com uma primeira mulher travesti no programa de mestrado aqui da Uefs. Então, de certa forma, essa resposta já estava nítida, né? Não compensaria a gente discutir só por discutir uma estatística que já está escancarada. Então, a gente repensa, né, onde estão essas travestis do semiárido baiano? Quem são? O que fazem? Como vivem? Onde vivem? Porque as teorias colocam todas as travestilidades em um único campo, né? Então, quando a gente pensa um corpo travesti, a gente pensa um corpo modificado, um corpo biologicamente masculino, que é modificado através das intervenções, na maioria das vezes, clandestinas, né, para a transformação em um corpo feminino. Então, é como se a gente vivesse uma representação, como a gente performasse, né, como muitas vezes a gente fala, né, a gente performa o gênero feminino. Sendo que, na verdade, não há performance no que é uma existência, né, no que é uma vida. Então, a gente não performa a vida, a gente vive uma vida. E aí, esse estalo de pensar, eu acho que é o momento de a gente colocar as mulheres sertanejas do semiárido em pauta, em discussão, né? Então, a gente precisa desterritorializar Salvador, o litoral, porque fica parecendo que a Bahia é só o litoral, né, e que não existe outra Bahia além do litoral. E quando chegou esse pensamento, foi justamente a partir desses outros corpos transexuais e travestis, que eu consigo visualizar, e que muitas vezes me falam, Dani, você foi um ponto, assim, de encorajamento para eu poder me assumir, para eu poder dizer que eu sou uma pessoa trans, ou mesmo que eu sou uma pessoa LGBTQIA+, de forma geral. Então, foi quando eu pensei, eu acho que essas falas, essas vivências, esses sujeitos precisam não compor essa pesquisa, sem a própria pesquisa, né? Então, é justamente isso que eu venho pensando, né? Que essas pessoas, esses meninos, essas meninas, né, que em grande maioria são jovens, sejam a própria voz da pesquisa, sejam o próprio corpo, sejam esse próprio risoma, e que eu seja apenas esse fio condutor. E aí tem sido, né, um exercício muito difícil, porque quando um corpo, um corpo marginalizado, consegue romper as barreiras, consegue quebrar, né, esses cimentos e adentrar um espaço, que é um espaço predestinado a uma determinada classe, né, que é a classe dominante, a gente recebe uma carga muito, uma carga de responsabilidade muito grande. Então, por ser travesti, Denise não pode errar, né? E por ser uma travesti preta e que está no programa de mestrado, Denise tem que andar na linha, porque qualquer desvio que ela bambiar, o trem está ali esperando para passar por cima dela. E, de certa forma, esses outros corpos que não estão nesse mesmo espaço, nos veem também como algoz, né? Então, vê também o meu corpo como algoz. É uma forma de defesa, né? A Denise é uma mulher travesti, transexual, que está em outro patamar de vida, está numa academia, está na universidade, é professora, é pesquisadora, né? E eu estou em outra vivência. Eu estou na prostituição, por exemplo. Eu ainda trabalho na zona rural, ajudando a minha comunidade, ajudando a minha família. Então, Denise vai querer se apropriar dessa minha fala, dessa minha imagem, para querer se promover e, de certa forma, aparecer, parecer ser superior a mim. Então, até porque as pesquisas etnográficas, durante muito tempo, fizeram isso com as pessoas, com os corpos. Então, esse é o ponto ainda de dificuldade, né? De fazer com que esses corpos se abram para essa apresentação e que entendam que esses processos são processos de emancipação, para que elas e eles também estejam nesse espaço e em outros espaços. Porque ali, quando a gente produz epistemologia, quando a gente produz conhecimento, a gente também vai descentralizando esses conhecimentos e vai dizendo que também existem outros conhecimentos. Que existem conhecimentos transexuais, que existem conhecimentos de raça, que existem conhecimentos de pessoas que são nordestinas, mas que são do semiárido, que são do Senhor do Bom Fim, que são da Igara, que são do Pissé, e que são conhecimentos legítimos, né? Que são conhecimentos legítimos e científicos, que é o mais importante. Você não estuda em um programa de pós-graduação que discute gênero. Eu sei que tem alguns programas que são exclusivos para esse tipo de discussão. Você está estudando na educação, que muitas vezes, muitos profissionais são conservadores, né? Como é que é essa experiência de repensar, ou de fazer esses professores repensarem essa bibliografia? A professora Meg Rayara, também é uma professora travesti, professora doutora da Universidade do Paraná, ela fala que o corpo da travesti já fala. Então, o travesti, quando chega em um espaço, o corpo chega primeiro, né? Então, a gente arromba as corpos. Então, quando eu fui selecionada no programa, e eu não estava, realmente, eu não estava esperando, porque eu venho sem conhecer ninguém, né? E aí, eu fui lá pesquisar as linhas de pesquisa, e realmente não tinha uma linha de pesquisa que me interessava, que me chamava a atenção. E eu estava nessa esperança de ter uma linha de pesquisa que fosse relacionada à sexualidade e gênero, mas não tinha, né? Então, minha linha de pesquisa é cultura, linguagens e educação. E aí, quando eu vou ler em mente, eu disse, então, entra em culturas, mas eu vou correr um risco, porque, como o meu projeto inicial, o meu pré-projeto, ele versava sobre a formação de profissionais, de licenciandos para VX, então, ele se encaixa mais na linha 2, que é a linha de currículo. E aí, o meu projeto ficou nesse portal entre as duas linhas, e eu acho que foi esse portal que conseguiu me colocar dentro, né? Ficou nessas duas linhas. E aí, inclusive, eu fui questionada na defesa, e aí eu disse, então, eu estou no portal, estou entre as duas linhas aí. E consegui entrar, mas a dificuldade de, primeiro, não ter uma representação de corpo, um corpo travesti, se perceber deslocada, né? Por ser a única travesti que está ali ocupando aquele espaço, e aí as pessoas costumam falar muito nessa questão da meritocracia, e aí eu digo, gente, não tem meritocracia e não tem glamour nenhum estar ali, porque é uma batalha que a gente trava para poder estar ali, para poder entrar nesses espaços, então, quando a gente consegue adentrar esses espaços, na verdade, a gente está ferindo com o canivete um sistema que é armado de espadas, de canhões, então, a gente consegue entrar ali dentro do canhão e ir lá ferir o opressor, né? Ferir o sistema, o sistema de cisnormatividade. Então, conseguir entrar, né? A gente entra, mas permanecer que é o jogo, porque é justamente isso, a gente tem que estar fazendo negociações o tempo inteiro, né? Negociações, você preta negociações, você travesti, negociações por não querer mais discutir aquilo que já foi posto e que a gente percebe que não nos contempla mais, mas que, de certa forma, a gente sabe que a gente ainda está subordinada a certas questões e que a gente precisa se conter. Então, por exemplo, quando falam sobre a teoria queer, e falam que a teoria queer te contempla, eu digo que a teoria queer me contempla até determinado ponto, até determinada discussão, mas quando eu me dou conta que eu não sou uma pessoa LGBTQIA+, eu não sou uma travesque queer americana, branca, e que eu sou uma travesti que vive em um país, país esse que mais mata pessoas LGBTQIA+, e travestis e transexuais no mundo, e que não tem políticas e nem leis que minimizem essas ações, e que eu sou uma travesti que está localizada no semiárido do sertão e que as pessoas acham que existem oportunidades, mas que, na verdade, esses corpos conseguem ainda ser mais segregados do que esses corpos que estão nas grandes metrópoles ou em cidades maiores e que existem diferenças enormes da travesti que está localizada em Salvador, da travesti que está localizada aqui em Feira de Santana, e da travesti que está localizada em Bonfim, e da travesti que está localizada no que ser. As vivências são diferentes, as oportunidades são diferentes. E aí, se as oportunidades já são mínimas para um corpo travesti transexual, para esses corpos travestis e transexuais que estão nessas localidades, que estão se localizando nesses corpos de território e não estão nas grandes metrópoles, nas grandes cidades, essas oportunidades são inexistentes. E aí, tentar trazer toda essa discussão para a academia e dialogar com as teorias que são apresentadas é um exercício realmente de tecer, de tear, então, de bordar, de costurar e de transfigurar. Transfigurar o que já existe e o que nos contempla até determinado ponto e parir um fruto daquilo que nos contempla até determinado ponto, mas com características nossas, com características que possam contemplar o que eu tenho chamado das transáridas, que são as transexuais e travestis áridas, fazendo uma referência ao semiárido, ao semiárido baiano. Jovens pesquisadoras! Olá, sou Elisa Raquel, recém-formada no curso de licenciatura em matemática pela Universidade do Estado da Bahia, Campo 7 Senhor do Bom Fim. A respeito do grupo de pesquisa, iniciamos algumas atividades, mas infelizmente não conseguimos dar continuidade, porque o professor responsável passou em uma seleção e foi trabalhar em outra instituição, mas tive a oportunidade de desenvolver pesquisa como monitora de extensão, também participei do PIBID e várias outras oportunidades que iam aparecendo ao longo da minha vida acadêmica que proporcionaram o desenvolvimento de eventos, de projetos, projetos esses que refletiram em feiras, matemática e diversas oficinas. E tudo isso também favoreceu a minha escrita, né? Através dessas experiências por desenvolver vários artigos. Ao decorrer do meu desenvolvimento acadêmico, eu sempre me senti estimulada a buscar materiais que de alguma forma auxiliassem e impulsionassem minhas práticas educacionais. Sendo assim, me motivei a pesquisar sobre a perspectiva do ensino de matemática a partir dos princípios de Maria Montessori. Inicialmente, eu queria analisar o método pedagógico desenvolvido por Maria Montessori e seus elementos atuais aplicados no processo de ensino da matemática na escola montessoriana, que é a escola onde eu estudei. Mas, considerando os motivos da pandemia, a gente teve que repensar, porque a escola fechou nesse período. Sendo assim, meu orientador me guiou por outra perspectiva, que a pesquisa ficou intitulada como uma revisão sistemática sobre o método Montessori no ensino de matemática. E assim, fizemos uma análise nas pesquisas publicadas no acervo do portal da Biblioteca Digital Brasileira de teses e dissertações, que centralizasse as discussões na utilização do método Montessori no ensino de matemática. Utilizamos a pesquisa qualitativa baseada no método de revisão sistemática da literatura na busca em compreender as principais características, identificando os processos utilizados nos estudos que indicam o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, a partir das especificidades do método do ensino de matemática. e minha perspectiva do futuro em relação ao campo da pesquisa na verdade é um desejo. Assim como eu encontrei educadores que me incentivaram, eu desejo que outros estudantes encontrem educadores que os guiem pelo caminho da pesquisa, que possam demonstrar a importância do desenvolvimento de trabalhos acadêmicos que estimule a indagar e não se acomodar e transcrever todos esses pensamentos, essas indagações, buscar também pesquisadores que se conectem com suas ideias, com seus pensamentos para fortalecer as discussões e trazer melhorias para a sociedade. A pesquisa contribuiu significativamente na minha formação, me fez enxergar além do meu potencial, esclarecendo a importância do vínculo entre a teoria e a prática nessa caminhada do processo de formação. Você falou em algum momento sobre a responsabilidade que você tem em uma pesquisa, porque de alguma forma você quer contribuir com a educação de travestis, de pessoas trans, para que outras pessoas reconheçam esses corpos, não é uma pesquisa feita para travestis e pessoas trans, é uma pesquisa feita para todas as pessoas identificarem a importância desses sujeitos na sociedade. E eu imagino essa palavra aparecendo na sua fala, responsabilidade, e eu queria saber se essa responsabilidade te motiva mais ou te dá mais medo de repente, como é que você lida com isso na sua pesquisa, porque para pessoas como eu que estuda temas que estão desvinculados do meu corpo, eu consigo deixar de lado e dizer, olha, essa semana eu não consigo pensar nisso, eu imagino para a pessoa que está estudando com a qual se identifica tanto, existe de repente um peso, não sei, queria saber como você se relaciona com isso. A responsabilidade ela me assusta e ela me encoraja, ela me assusta do ponto de vista quando eu penso que essa responsabilidade é mais uma cobrança do sistema, que é um sistema cis e heterossexual sobretudo, branco, e por outro lado essa responsabilidade que me é dada também me encoraja porque encoraja e motiva porque é mais um desafio, é como se fosse realmente uma luta. De certa forma, a arma é colocada na sua mão e você tem duas opções, ou você atira mais uma vez no sistema ou você se mata ou você vai esperar ele lhe matar e a arma dele vai ser mais destrutiva. Então, nesse embate, claro que a gente vai tentar salvar o nosso corpo. puxar esse gatilho é algo que tem que ser muito pensado, mas em contrapartida a gente sabe que a arma que eu estou em punho vai ferir ele, vai ferir o sistema, mas não vai matar, mas já vai fazer, já vai deixar uma cicatriz. Mas se eu desisto, se eu abandono e olha que tem momentos que a gente pensa mesmo e dizer não quero mais, vou abandonar tudo, vou jogar tudo para o alto. Mas em contraparte a gente sabe que se a gente joga tudo para o alto, é essa oportunidade que o sistema está esperando para nos matar, matar os nossos corpos. Eu costumo falar, eu tenho falado muito isso com as meninas, não existe hierarquia na travestilidade, na transexualidade. Então, como diz o ditado, e assim que a sociedade nos vê, viado é tudo igual. A bala que mata Dandara vai matar Denise. É a mesma bala, quando uma morre, todas nós morremos um pouco, porque a gente sabe que o nosso prazo de vida aqui nesse plano já vem pré-determinado, então a gente consegue viver isso até os 35 anos. E aí, se a gente não morre matada, a gente morre pela falta de emprego, a gente morre pela falta de saúde, a gente morre pelo abandono da família, e por mais que as pessoas falem que é vitimização, e aí existe uma coisa que é bem interessante, as pessoas dizem assim, Denise é trans, mas Denise não foi para o caminho errado, e aí eu pergunto, mas qual é o caminho errado? É o caminho da prostituição, Denise é trans, mas Denise estudou, Denise fez pedagogia, Denise estava no mestrado, e aí eu sempre respondo, eu disse, realmente, Denise está fazendo esse caminho, mas antes de tudo, o que leva Denise a esses caminhos é a necessidade da sobrevivência, porque Denise não sabe fazer outra coisa, Denise não aprendeu a costurar, Denise não aprendeu a pintar, a fazer cabelo, a fazer unha, Denise não aprendeu outra coisa, então se Denise não está ali no meio da educação, nesses processos de educação, educacionais, Denise vai morrer de fome, e aí qual é o lugar que Denise vai para a prostituição? E aí Denise vai para a prostituição, e aí é onde todo, existe esse giro, porque esse discurso de Denise está nessa posição, Denise é trans, mas está ali, vai se transformar, Denise estava na graduação, Denise estava no mestrado, desistiu para ir para a prostituição, não vale nada, essa raça não presta, então as histórias são sempre assim, a discussão, sabe, é sempre assim, e inclusive eu faço muito analogia com a minha própria família, e eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu acho que essas questões têm que ser escancaradas, as famílias têm que perceber as suas falhas, e durante muito tempo eu fui muito reprimida pela minha família, quem é próximo a mim, quem é próximo a mim, meus amigos mais próximos, e até outras pessoas não, sabem disso, que durante muito tempo eu era uma figura demoníaca para a minha família, uma figura de desgosto para a minha família, e que a relação minha com a minha família era uma relação extremamente difícil, e hoje quando eu consigo fazer essa, essa, submergir esse corpo que me deram, e que era um corpo que achavam que ia estar na prostituição, quando eu começo a a desconstruir esse lugar que me deram, e que dão a todas as travestilidades, Denise começa a ser vista com outra, com outros olhos, né, e ser referenciada de outra forma. Então, essa responsabilidade vem mesclada, né, é uma responsabilidade que dá medo, mas também é uma responsabilidade que ao mesmo tempo encoraja e motiva para que, sobretudo, a minha própria vida não seja em vão. Então, é um percurso muito grande que ainda a gente precisa fazer, construir, mas já consigo me imaginar como um grãozinho de areia nesse processo todo. eu queria saber quais as mulheres que te inspiram na academia, assim, que te abraçam em certo sentido, sejam cis ou trans, porque eu imagino que nesse percurso de pesquisa deve ser solitário, né, em algum momento, você não se vê na biografia, não vê mulheres que pesquisam isso, você já descobriu coisas, né, trabalhos que te abraçam nesse sentido? Olha, você tocou um ponto que muitas vezes, na maioria das vezes, realmente me coloca, assim, num buraco, numa solidão. E aí, quando, na maioria das discussões, e aí sempre tem alguém que se percebe, né, uma autora que discute processos da educação infantil, a própria pedagogia e tal, e aí chega no meu corpo e aí Denise não se identifica, se identifica, mas não tem, na verdade, não tem um texto, né, de alguém que diga, a gente está falando de travestis no processo da educação, de pessoas trans na educação. Primeiro, porque as pessoas trans não estão na educação, não estão em lugar nenhum. E essa ausência, né, nos traz uma solidão muito grande, né, então, assim, quando, quando eu saio da graduação, eu saio com algumas referências, né, de mulheres cis, mulheres e homens cis, grande parte europeu, que discutem sexualidade e gênero. Então, aquilo me contemplava, mas, percebendo depois, né, e agora, né, no mestrado e nos grupos de pesquisas que eu tenho, no grupo de pesquisas que eu tenho participado, por exemplo, eu tenho aprendido que a gente não pode discutir sexualidade e gênero se a gente não discute questões de raça, porque questões de raça também é um demarcador. Mas, dentro das questões de raça, né, de racialidade, a gente também percebe essa ausência da discussão de pessoas trans. Dentro do próprio movimento LGBTQIA+, existe um esvaziamento enorme de pessoas trans, né, e as discussões sobre e como as pessoas trans. Eu tenho me apegado a um movimento que são dessas professoras, né, que são professoras travestis, que eu vou citar, que elas têm, principalmente, a professora Letícia Carolina, que é uma professora doutoranda da Universidade do Piauí, que ela tem falado, é nós por nós mesmas. Né, a gente precisa estar em todos os espaços, em todos os ambientes, mas a gente precisa construir a nossa epistemologia. A gente precisa construir o nosso espaço, a nossa teoria e as nossas discussões e os nossos textos. Então, eu tenho me apegado muito, 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 né, a professora Letícia Carolina, inclusive, está com livro agora, o livro Transfeminismo. A professora Letícia Carolina é uma professora travesti, é da Universidade do Piauí, doutoranda, professora Jaqueline de Jesus, né, que também é professora doutora, é professora Meg Rayara, que também é professora doutora na Universidade do Paraná e que tem sido pessoas, assim, que tem abordado essas questões, né, das travestibilidades, não de nós, né, mais para nós e com nós mesmos, né, para que essa unidade seja exposta para toda a sociedade. Com o parlamentar, a Érica, a deputada Érica, tem sido muito atuante, que também tem sido uma referência, né, nessas questões, né, que embora seja parlamentar, a Érica também tem formação acadêmica e também contribui, né, muito para esse movimento e, infelizmente, a gente ainda não consegue visualizar os textos dessas professoras, né, na academia, né, mesmo quando se tem um corpo travesti na academia, né, e aí eu tenho discutido bastante, tenho refletido bastante, né, sobre as questões das cotas para pessoas transexuais e travestis, né, as políticas de cotas para pessoas transexuais e travestis, porque existem as cotas para pessoas transexuais e travestis, mas quem são essas travestis que conseguem chegar para usar essas cotas e que depois que conseguem, né, fazer todo esse processo de atravessamentos para estar dentro desse espaço, né, vai passar por outros atravessamentos e outras dificuldades, porque não tem um texto que fale, né, com esses corpos, a gente tem que estar adaptando sempre, né, inclusive semana passada eu participei de uma discussão e a pessoa falava que para a instituição de um conselho deliberativo para a aprovação da política de cotas em uma universidade, se discutiam, né, essas questões, mas não existia uma pessoa trans na discussão, então isso, isso, isso é muito grave, né, e é muito comum, né, então eu sei que é um processo muito complexo, né, um processo muito difícil, inclusive para os nossos corpos, né, eu, por exemplo, tenho material que eu pego e aí o autor está lá falando que a travesti tem tal característica, não sei o que lá, aí eu falo, viz, que é, então, essa não sou eu, essa não me representa, eu vou perguntar, pulando para ver se ela é assim, porque eu não sou assim, então nos dão, nos dão corpos, nos dão identidades e às vezes a gente tem que engolir isso também na academia, né, e fazer, né, ingerir, né, essas, essas teorias que nos dão de forma unilateral, de forma atravessada e dizer que está tudo bem, né, porque a gente sabe que se a gente muitas vezes discorda as interpretações podem ser diversas, né, as pessoas podem interpretar de diversas formas e geralmente quando uma travesti discorda, quando uma travesti fala, é, independente do tom de voz que ela use, mas ela sempre vai ser vista como a que quer causar problemas, que quer causar confusões, né, que é a barraqueira, então, talvez, por esse motivo, né, a gente tenha, talvez não, por esse motivo a gente ficou em silêncio, né, durante muito tempo, né, um silêncio que, na verdade, era um silêncio falado, né, mas que as pessoas não quiseram ouvir e não querem ouvir, só que agora a gente está gritando mais alto e a gente precisa de mais vozes, de mais corpos e mais corpas para compor essas, essas, essas lutas, essas batalhas e o meu corpo travesti, o meu corpo território se localizar também nesses embates, né, nessas discussões, é, sobretudo, uma ferramenta, né, de, de, um dispositivo de manutenção, não só a minha vida, mas as vidas de, das outras meninas e meninos trans que vão, que vão nascendo, né, que vão, que vão vivendo, né, e que vão chegando não só nesses espaços de academia, de escola, mas em todos os outros, os outros espaços de sociabilidade. Eu acho que, infelizmente, falta formação durante toda a nossa educação, né, básica, superior também, e ao mesmo tempo fico pensando assim, qual o lugar dessas universidades públicas em promover esse debate, né, porque a gente já sabe, olha, isso não aconteceu até aqui, mas o que pode ser feito a partir daqui, né, eu acho que tem essa ausência e também acho que tem muito medo de pessoas que não, acho que a gente tem medo e vergonha ao mesmo tempo de não saber coisas, né, e eu acho que os professores universitários tem um pouco disso, assim, de, olha, eu vou falar só sobre o que eu sei, o que eu não sei, eu vou dar uma ignorada porque eu não quero estar na posição de escuta e de, é desconfortável, né, não saber certas coisas e a coisa se perpetua por aí, pelo silenciamento, né, acho que existe pouca humildade em se colocar e dizer o seguinte, eu não sei, vou chamar alguém que sabe para discutir, vou chamar Denise para dar essa aula aqui hoje, né, eu acho que seria muito bacana se as nossas universidades, eu estou falando das nossas universidades de Bonfim porque é de onde você veio, né, seria muito bacana se as pessoas despertassem para essa temática, né, que levassem esse tema transversal, porque ele não é um tema da pedagogia apenas, né, enfim, é a existência, né, a existência de pessoas que não estão sendo vistas, né, seria muito bacana se esses profissionais da educação que nos escutam aqui no podcast pensassem nisso, né, um tema que perpassa tudo, enfim, fico convite aí para pessoas da UNEB ou da Univás ou das universidades particulares também a discutirem isso, não só, né, na semana do Orgulho LGBT ter que ir a mais, mas no ano todo, né, tem espaço para isso. Para encerrar a nossa gravação, a gente tem um quadro que é o Para Render o Assunto, né, que eu acho que a ideia do Camumbi mesmo é lançar uma sementinha para as pessoas ficarem com aquilo, pensarem sobre aquilo, estarem no episódio e quererem ver mais, escutar mais, conhecer outras referências. Então, esse quadro é um quadro de indicações que a gente promove para as pessoas buscarem nas redes sociais, nos filmes, enfim, eu queria saber o que você poderia indicar para os nossos ouvintes relacionados à conversa que a gente teve hoje. Eu já falei anteriormente, né, esse material da professora Letícia Carolina, que é o livro Transfeminismo Plurais, né, é um livro que, embora falem, né, do transfeminismo, né, é um livro que deve ser lido por todas e por todes, né, que se interessam pelo tema e que querem aprender mais, porque ele não é um material fechado, né, ele é um material que dialoga, né, com todas as categorias de humanidades, claro, trazendo em foco os corpos travestis gêneres, mas, que é um material muito pertinente e muito necessário, porque ele vem discutindo justamente existências, né, justamente vidas, né, e onde essas vidas estão colocadas, e onde essas vidas são colocadas pelo sistema, né, patriarcal, sobretudo. Então, o livro da professora Letícia Carolina, Transfeminismo Plurais, né, é um livro super acessível, ele é baratinho, acho que eu comprei ele de 16, 17 reais, ele é um livro bem, bem acessível, ele tem a, tem a página do Instagram dela, né, ele tá sendo lançado pelo, pela Deviris, Editora, mas tem nas principais livrarias online também, tanto na, na opção digital, quanto na opção impressa. E aí, esse material que eu deixo, que assim, é o material mais recente, né, que, que saiu, né, e que é um material muito, muito direcionado, muito, muito enfático. Massa, eu queria deixar como indicação o episódio que a gente fez, o episódio 22, que é sobre arte LGBTQIA+, no sertão. A gente ouviu Nando, né, que participou do nosso podcast, Xande, e Horaci, que é uma travesti, e falou sobre muitas questões que a gente trouxe de volta aqui, né, provavelmente você conhece a Horaci, né, deve trocar muito. Sim, Horaci vai fazer, vai fazer, vai compor também o meu, meu risoma também. Que ótimo, quem ainda não ouviu esse episódio, eu acho que eles são complementares. Então, é isso, obrigada, queria que você deixasse suas redes sociais, para as pessoas te seguirem, acompanharem mais seu trabalho. É, eu que agradeço, né, sempre, é um, a gente mata um pouquinho de saudade, nesse bate-papo, que eu me reportei, assim, para Bom Fim, tô sentindo aqui o cheiro de Bom Fim, o cheiro da casa da minha avó, assim, e, é, matar um pouquinho a saudade, assim, você fala assim, uma saudade, parece que tá em um lugar tão distante, assim, gente, pra quem é acostumado a subir a ladeira do alto, de pé, e descer ali, subir e descer pelas, pelas ruas de Bom Fim, é, é, pra acostumar em outra cidade, é, um pouco complexo, né, a primeira vez que eu saí de Bom Fim, foi essa, né, pra morar fora, então, a adaptação ainda tá acontecendo, não aconteceu não, ainda tá sendo um processo ainda. Ainda mais a pandemia, né, imagina. Sim, sim, sim. É, minha rede social é denise.au, é, e aí podem lá seguir nas redes sociais e a gente vai construindo também. Obrigada! e aí Legenda Adriana Zanotto